O advogado de réu, por isso o bebê Sofia, é retirado à força do plenário. A OAB de Mato Grosso do Sul, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, divulgou uma nota na tarde de sexta-feira, 19 de maio, logo após a confusão e o bate-boca envolvendo os advogados Willer Souza Alves de Almeida e Pablo Arthur Buarque Gusmão, durante a audiência de instrução e julgamento do caso Sofia de Jesus Ocampo. Eles estão atuando na defesa de Christian Campos Leighton, de 25 anos, réu por matar, isto, a criança. Durante a audiência, houve uma discussão entre Willer e o juiz Carlos Albert Garcet, quando foi determinada sua retirada pelos policiais militares. Isso é para aprender que aqui tem juiz. Isso é para aprender a respeitar a ordem judicial de seu magistrado. Devido ao incidente ocorrido, a audiência foi suspensa e será retomada na próxima sexta-feira, 26 de maio. A OAB Mato Grosso informou em sua nota que tomou conhecimento da retirada do advogado no exercício profissional, mediante o uso da força policial. Ainda conforme a publicação, a Comissão de Defesa e Assistência da seccional prestou imediato atendimento ao colega, em conjunto com a Comissão da Advocacia Criminal. A OAB reafirma seu compromisso inarredável com respeito às prerrogativas da advocacia, bem assim que fará apuração rigorosa do ocorrido, para, a partir disso, adotar medidas legais aplicáveis ao caso. Ainda sobre a audiência de instrução e julgamento, na audiência, a defesa negou que o padrasto teria cometido conjunção carnal não consentida com a bebê Sofia, em Campo Grande. Advogados disseram que não há material genético do cliente no corpo da criança. A defesa de Christian Campos Leiton, de 25 anos, negou que o cliente tenha feito o que é acusado a pequena Sofia Jesus Ocampo, morta aos dois anos e sete meses. Ele e a mãe da criança, Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, participam da audiência de instrução e julgamento, como nós chamamos de pré-julgamento. Na tarde desta sexta-feira, no Fórum de Campo Grande, que deve continuar na próxima sexta-feira, O advogado de Christian, Arthur Buarque Gusmão, observou que, desde o dia 3 de março, há um laudo de DNA e um laudo complementar necroscópico juntados ao processo. O material genético da Sofia, comparado com o material genético do Christian, dão incompatibilidade. E foi periciada uma colcha. E acharam o material genético de outro homem, detalhou o advogado. Inicialmente, a audiência de instrução e julgamento desta sexta-feira, a segunda do caso iria ouvir o depoimento de quatro testemunhas de acusação e onze de defesa. No entanto, muitas não foram encontradas. A expectativa é que o casal Christian e Stephanie seja ouvido ao final de todos os depoimentos. Eles são réus por estu e morte de bebê em 26 de janeiro deste ano. A primeira audiência de instrução do caso ocorreu no dia 17 de abril. Na ocasião, a avó da bebê, mãe de Stephanie, foi ouvida. Assim como o pai da ré e Jean Carlos Ocampo, o pai da bebê. Também depuseram um investigador do grupo de operações e investigações, o Gói, e uma ex-namorada de Christian. Sofia de Jesus Ocampo morreu na noite do dia 26 de janeiro, quando foi encaminhada para a UPA Coronel Antonino pela mãe. Na unidade, médicos e enfermeiros indicaram que a criança já havia falecido há mais de quatro horas e ela tinha sinais de estu e violência física. No período de investigação, a Polícia Civil descobriu que houve mais de 30 idas da criança para a unidade de saúde. Mais de 30 idas de Sofia à unidade de saúde com apenas dois anos e sete meses. Exames mostram que a pequena sofreu violência sexual dias ou meses antes de ser assassinada. Christian e Stephanie teriam combinado, por meio de mensagem de aplicativo, versões para despistarem a polícia. O juiz Carlos Alberto Garcetti, da primeira vara do Tribunal do Júri, negou o pedido da defesa para libertar Christian Campos Sano Laiten, de 25 anos. O magistrado decidiu manter o padrasto da vítima preso preventivamente, sem data para sair da cadeia, para garantir a ordem pública, já que o crime gerou enorme comoção e a aplicação da lei penal. O advogado de Christian, Renato Franco, havia feito o pedido durante as primeiras audiências do caso, no dia 17 de abril. Na ocasião, ele alegou que o cliente é réu primário, tem residência fixa e está colaborando com a investigação. Além disso, que Christian estava correndo risco em presídio. O atestado de óbito de Sofia apontou que a menininha sofreu lesão na coluna cervical. Exame necroscópico também mostrou que a criança sofria agressões há algum tempo e tinha ruptura cicatrizada do ímen. Sinal que também já havia sofrido violência S. O padrasto responde pelo homicídio com as três qualificadoras e ainda por estupro de vulnerável. Já a mãe da menina pelo homicídio, como o Christian, mesmo que não tenha agredido a filha, mas porque, no entendimento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, foi responsável pela acusação, ela se omitiu do dever de cuidar. A morte jogou luz sobre o processo lento e longo que a menina protagonizou com idas frequentes à unidade de saúde. Mais de 30 em dois anos, tentativa do pai em obter a guarda após suspeita de que a criança era vítima de agressão e provocou série de audiências públicas, protestos e mobilização para a criação da casa da criança, bem como soluções ao falho sistema de proteção à criança e ao adolescente em todo o Brasil. Stephanie de Jesus Silva teve que encarar os pais e o ex-marido durante as audiências na sexta-feira. Na frente da filha Stephanie de Jesus da Silva, a mãe, e ré pelo assassinato da menina de dois anos em Campo Grande, Rogério da Silva revelou o quanto foi difícil para ele ver no rosto da neta as marcas do sofrimento. O que mais doeu foi o dia do velório. O rostinho dela, que era a coisa mais linda, estava deformado, muito machucado, cheio de hematomas, disse na primeira audiência. Durante a audiência, na primeira vara do tribunal do júri, O homem admitiu não ter relação muito próxima com a filha. Ela conversava mais com a madrasta, mandava fotos, dizendo que o mesmo assim chegou a observar hematomas na neta pelas imagens. E questionava Stephanie sobre o que havia acontecido, mas a filha dizia que a menina era muito ativa e se machucava brincando. Apesar do pouco contato com a jovem, Rogério disse ser um pai presente. Stephanie se fazia de vítima para todo mundo, dizendo que não tinha mãe e pais presentes. Se fazia de pobre e sofrida, mas mesmo eu sendo separado da mãe dela, nós dois sempre estávamos juntos em tudo. A Stephanie fazia questão de ser taxada de tadinha. Por não ter intimidade com a filha, admitiu também que tinha pouco contato com a neta. Certa vez, decidiu visitá-la e encontrou vários homens na casa, onde a filha vivia com as netas. Além da garotinha de dois anos, uma recém-nascida, o enteado e o marido Christian Camposano Leiten, de 25 anos, acusado de espancar a enteada até a morte. Eu acredito até que minha neta sofreu um estupro coletivo, pois quando os dois foram presos, os amigos que frequentavam a casa deles sumiram todos. O depoimento do pai foi acompanhado por Stephanie, que não conteve as expressões de raiva a cada vez que o homem falava. Já quando foi a vez da mãe dela, Deusiene da Silva de Jesus, depor, a ré se emocionou. Ainda no plenário, Stephanie acompanhou o depoimento da ex-mulher de Christian, mãe do garoto que morava com o casal acusado de assassinato. Com a cabeça, a ré concordava com quase tudo que a jovem de 22 anos dizia. A ex também relatou ter sofrido agressões de Christian, quando os dois ainda se relacionavam. O Christian era muito violento, e quando ele pega para bater não é só tapinha, é para machucar mesmo. Stephanie, presa desde 26 de janeiro, ficou frente a frente pela primeira vez desde a morte da criança com cinco pessoas na tarde de uma segunda-feira em 17 de abril. O investigador de polícia, Babington Roberto Vieira da Costa, o pai biológico da criança, Jean Carlos Ocampo da Rosa, o pai dela e a mãe dela, e a ex-mulher do réu, foram os primeiros depoimentos coletados em juízo para o processo. A jovem deixou o presídio no interior escoltada e entrou no prédio por acesso restrito, direto para um dos plenários do tribunal do júri, onde serão ouvidas as testemunhas. Christian também foi levado para o fórum, mas não chegou a encarar as testemunhas convocadas pela acusação. Ouviu tudo em sala reservada, atrás da parede, onde o juiz se posiciona. A próxima etapa da audiência de instrução e julgamento deve ocorrer no dia 26 de maio, nesta sexta-feira. Após a conclusão do inquérito, que indicou o assassinato de Sofia, o pai da menina disse que iria processar o Estado. Após a conclusão do inquérito sobre o caso da morte da menina de dois anos em Campo Grande, o pai da criança e seu companheiro decidiram processar as autoridades envolvidas por omissão. De acordo com a advogada do pai, na época, Genícia Andrade, a decisão foi tomada, apesar de não trazer de volta a vida da criança, buscando justiça por ela e por outras crianças. Entraremos com o processo contra os órgãos cabíveis, inclusive contra a CESAL, Secretaria Municipal de Saúde, a qual entendemos que era de responsabilidade dos profissionais que ali atuam e tiveram contato com a Sofia de não se calarem com tal conduta, iniciou Janice. Apresentando datas, a advogada alegou que a menina foi agredida pelo padrasto no dia 16 de novembro de 2022, com um corte na cabeça e a boca sangrando. No mesmo dia, ele teria dado entrada na unidade de saúde. De acordo com o prontuário dela, isso não foi relatado na época passada para a frente essa informação, que era de suma importância. Ela estava com dor abdominal, o que, segundo os especialistas, é um pedido de socorro quando a criança começa a apresentar sinais como este. Ninguém fez nada nessa situação, assim como nas demais, posteriormente afirmou ao Estadão na época. No dia 18 do mesmo mês, a menina foi até a unidade de saúde com a perna quebrada. Na oitiva assistida do filho mais velho do padrasto, de apenas seis anos, ele relatou que quem havia quebrado a perna da Sofia tinha sido o pai dele, com chutes. Isto está no inquérito que foi apurado. Com base em todas essas informações, a prefeitura terá de responder por isso, porque omissão é crime, segundo a lei em Riborel, que já estava em vigor na época, pontuou a advogada. A prefeitura será processada pelas omissões por parte do Conselho Tutelar e da CESAL. O Estado, por omissões e da prevaricação da Polícia Civil, no caso da DPCA, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, informou Janice a reportagem. Vai ser processado todo mundo que não contribuiu para salvar a vida da menina de alguma forma. Os entes estatais, que são o município e o Estado. Também estamos com o Instituto de Enfrentamento de Violência Familiar, por onde estamos estudando as possibilidades de efetuar uma denúncia internacional para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Antes de perder a vida, a menina foi levada pelo pai até a delegacia da DPCA para prestar depoimento especial, conforme informou a delegada titular da casa, Anne Karine Sank. Durante o depoimento, a criança disse apenas seu nome e idade, sem apresentar comportamentos anormais. De acordo com a psicóloga Stephanie Rodrigues, o processo de terapia está alicerçado em um pilar que talvez tenha sido desconsiderado naquele momento, o vínculo. O vínculo entre paciente e psicólogo é o primeiro ponto a ser trabalhado para que haja condições dessas aberturas, como no caso. Uma criança de dois anos, por mais que estivesse em um local tranquilo, preparado para lhe trazer segurança na teoria, pode não se sentir confortável em verbalizar ou indicar situações de sofrimento psicológico ou físico. Talvez o melhor dos cenários teria sido recomendar um acompanhamento dessa criança. E isso, judicialmente, pode ser requisitado pelo Ministério Público, inclusive em clínicas com gratuidade, como os atendimentos nas universidades. Para a presidente da Comissão de Defesa de Direitos da Criança e Adolescente da OAB, Maria Isabela Saldanha, além do mau atendimento e das possíveis omissões que vêm sendo averiguadas, existe um familismo em toda a rede de proteção. Esse familismo tende a proteger o núcleo familiar restrito à ideia de pai, mãe e filhos, desconsiderando outros modelos de família e ignorando que os casos de violência contra crianças na grande maioria são intrafamiliar. Por isso, muitas vezes, pais, avós, tias e outros parentes encontram uma barreira imensa para proteger suas crianças. Em Mato Grosso do Sul, foram registradas cinco mortes de crianças vítimas de homicídio doloso em 2022. Em 2023, até o momento, já foram duas crianças no Estado. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera a criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente,